A CIDADE NO BRASIL Como um anjo, como uma pérola que um dia sonhei Te encontrar foi tão bom que nem deu pra disfarçar Quando te vi meus olhos começaram a brilhar Você é meu paraíso, é tudo o que eu preciso A minha vida é mais feliz quando eu estou contigo Eu não consigo ficar sem ver tua face assim Com um sorriso estampado e fixado em mim Você é meu paraíso, é tudo o que eu tenho A minha vida é mais feliz quando eu estou contigo Encontrei um paraíso, avistei uma coisa diferente e você encontrei Por isso me apaixonei e nem deu pra disfarçar Encantado eu fiquei com o brilho do seu olhar Parece até ilusão que sinto no coração Eu não sei se é loucura ou se isso é paixão Mas me chama atenção, essa coisa é diferente Se você permitir, mostro que sou competente Traço um laço na gente, trilho nosso caminho Eu conto nossa história de amor e carinho Vem pra cá amorzinho, de você eu preciso Você é mais que tudo, você é meu paraíso Só te mando um aviso, apenas fica ao meu lado Não deixe esse amor ser desvalorizado Eu quero ser teu amado e você minha preferida Eu quero é fazer a diferença em sua vida Você foi escolhida, um paraíso encontrei Porque quando eu te vi eu logo me apaixonei O prêmio eu conquistei, muito mais que um troféu Você entrando linda na igreja com um véu Você é meu paraíso, é tudo o que eu preciso A minha vida é mais feliz quando eu estou contigo Eu não consigo ficar sem ver tua face Assim, com um sorriso estampado e fixado em mim Eu não consigo ficar sem ver tua face Assim, com um sorriso estampado e fixado em mim Nunca estive tão feliz como estou ao seu lado Espero que pra sempre seja o seu namorado Você é que eu preciso, você é meu paraíso Confesso que você faz que eu perca meu juízo Melhores dias da minha vida passei com você Dos seus beijos e abraços não pretendo esquecer Você se tornou tudo na minha vida E o brilho dos seus olhos são o que mais me fascina Te amo, é verdade, isto não é ilusão Confesso que te amo do fundo do coração Sempre está do meu lado e não quero te perder Das noites no meu quarto não consigo esquecer Um casal se amando até o dia amanhecer Te amo, minha vida, eu só penso em você Totalmente apaixonado, sou moleque alucinado Quero ter você pra sempre aqui do meu lado Pra poder dizer que você é só minha E nunca mais você vai se sentir sozinha Não sou perfeito, mas posso te mostrar Que meu amor é verdadeiro e vamos ver no que vai dar Nas nuvens te encontrei Como um anjo Como uma pérola que um dia sonhei Te encontrar Foi tão bom que nem deu pra disfarçar Quando te vi meus olhos começaram a brilhar Você é meu paraíso, é tudo o que eu preciso A minha vida é mais feliz quando eu estou contigo Eu não consigo ficar sem ver tua face assim Com um sorriso estampado e fixado em mim Você é meu paraíso, é tudo o que eu preciso A minha vida é mais feliz quando eu estou contigo Eu não consigo ficar sem ver tua face assim